Eu vou compartilhar com você um vídeo feito por esse perfil aqui, Frederico Dávila Oficial, que mostra uma explicação assim, bem clara, rápida e objetiva a respeito da reforma tributária. Então vamos dar uma conferida aqui no vídeo. Explicando a reforma tributária em um minuto e meio, ela simplifica um pouco os impostos, certo? Quais são esses impostos? São cinco impostos. O IPI, que é o Imposto Sobre Produtos Industrializados, Imposto Nacional. O ICMS, que é o Imposto Estadual, Circulação de Mercadorias e Serviços. E o ISS, Imposto Sobre Serviços. Esses todos irão virar o IBS, Imposto de Bens e Serviços. Temos o PIS e COFINS que irão virar o CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Agora vamos para os pontos negativos da reforma. Aumenta a carga tributária para bens e serviços. Vale lembrar que 70% dos empregos do Brasil são gerados por esse setor. E o que são os bens e serviços? São alimentos, roupas, médicos, advogados, dentistas. E eles pagam em torno de 5% de carga tributária no geral. E irá aumentar para 25%. Um ponto positivo é que diminui a carga para indústrias. Realmente é uma carga muito alta para a indústria brasileira. E aí vem o pior, o pior de tudo. Ela cria um órgão regulador. No artigo 151, esse órgão vai ter o poder de legislar, regular e julgar a distribuição do arrecadado. Levando a uma perda da autonomia dos estados e municípios. Quebrando o pacto federativo. Tirando também o poder do Congresso. Explica na reforma do Brasil. Aí, beleza. Bom, eu achei essa explicação aqui realmente fantástica. A mais objetiva e a mais clara. E vocês podem ver aí. Existem benefícios e malefícios atrelados a essa reforma. É claro que o texto ainda pode mudar bastante. É claro que a partir do momento que a gente tem um órgão regulador, ele pode começar a tomar outras decisões. Mas, no contexto geral, eu acredito que isso daí mais dificultou o acesso, aliás, mais dificultou a vida do brasileiro do que, de fato, ajudou em alguma coisa.